Vem aqui... Vem aqui... Os velhos estão atrás de buses. Vamos atrás. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Joder tio, eu me matava um player E me estava matando um escada a mim Claro tio, se é que você tinha a parte de trás, você tinha deixado Sem sentido Não, 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 que eu cubri, eles me saíram de frente Não me disparava o ratão, tio E aí O que é que tem? A linterna A linterna Bueníssima A linterna Lo mata Vale, 1 menos Bueno Va para la derecha, va para la derecha, va para la dirección a gasolinera, eh Uno batido A tu derecha hay otro, eh Muerto Lo he matado, he matado a este Quien es la escopeta que he disparado Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Muerto Uno batido Uno menos Muerto 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 Are place Muerto Muerto uffy Muerto Muerto Ccem Muieren Muite Muerto Muert Oof!